Muito... Cara, ela puxa até mais que eu. Olha lá pra aí, que linda. Ai não, ai não, Pepe. Não, pelo outro lado. Vai. Vai, pra lá. Vem. Eu acho que eu vou soltar ela aqui. É, Pepe. Vai. Vai. Vai correr. Vai, Pepe. Vai. Vai, vai. Eu vou pegar, Pepe. Vai, vai, Pepe. Eu vou pegar ele. Vai, Pepe. Vai. Ô, Pepe. Mas se tu fugir eu te pego de porrada É mentira, meu amorzão Elas já estão muito velhinhas Não, Pepe, Pepe Pra lá, vai Vai Para, Pepe Me espera Vai, vai Vem Vem pra cá Vem Vem do meu lado, vem com a mamãe Dá a mão Dá a patinha Dá a pata Vai, dá a pata Dá a patinha, querida Isso Senta Vai, sente Ai, sentou a minha gorra Vem Vamos, vamos A gente está numa rua que a gente conhece Só que a gente não vem tanto aqui Mas a Pepe adora eu vir aqui E eu trago ela para fazer as necessidades dela Só que ela nunca faz as necessidades Ei, Pepe Pepe Pera lá, vai Vaza Para, Pepe Para Pepe Parece que ela vai rebolando, né Pepe, para Espera Olha só, o rosto dela é muito lindo É parecida com a tua, Manu, só que a tua é preta, né É, a minha Não É dela A da, Manu Ah, até Vem, Pepe, aqui, ó Vem Aqui, ó Vem Vai lá com ela Ó, Pepe, olha aqui Ó, Pepe Ó, Pepe Só que o candelo escuta mesmo, né Pepe Para Para Olha aqui, olha aqui Olha aqui, Pepe Olha aqui Olha aqui É que é que eu tenho Ó, vai pra lá Olha aqui Vai pra lá, vai Olha aqui Para Para Ó Lá, lá Vai Vai, Pepe Vai lá, vai Vai, Pepe Vai lá Tá bom, Pepe Vai lá, vai Vai pra lá, vai Vai, Pepe Aí Cansou? Tá, cansou Tá, sentou Ó, depois de um tempinho Ela veio Tomara que ela não cague Quer dizer Tomara que ela não faça Ó, vai Isso Ainda bem que foi xixi É pior Porque se fosse cocô Hoje eu me esqueci De trazer a A sacolinha Para levar ela Daí fica difícil, né Daí Carregar o cocô As necessidades Na mão Não dá, né Ih, a barba Ai Pega ela Ai, evoca, gente Ixi Vai 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 pra lá Vem Vamo Vamo Vem Vamo 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 Vamo